A CIDADE NO BRASIL 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 Olá pessoal, bem vindos a um novo vídeo aqui do canal. O vídeo hoje é num ponto que chamei de Mirante do SPA. Olá pessoal, bem vindos a um outro vídeo do canal. Hoje vocês estão no ponto de vista do SPA. E abaixo podemos ver mais uma vez a pedreira do SPA. Below, we can see also the Query of SPA. Um vídeo mais completo sobre essa região das grupos do SPA pode ser visto no card ensino. The complete video about the region of the SPA can be seen on the card above. Neste vídeo, iremos explorar um pouco mais os limites da região das grutas do SPA. Neste vídeo, iremos explorar os limites da região das CAVES. Abaixo, podemos ver novamente as entradas para as grutas do SPA. Abaixo, we can see again the influences of the SPA. I h風 das treaty, iremos explorar o SPA para as grutas do SPA, Agora, e vamos! I'm meletrijeis Mais este vídeo, Neste vídeo foi Outro Quase A CIDADE NO BRASIL A pedreira do SPA é uma das mais antigas do estado do Rio de Janeiro, ainda em atividade. A pedreira do SPA é uma das mais antigas do estado do Rio de Janeiro que ainda está em operação. As rochas são extraídas daqui com uso de dinamite. As rochas aqui são extraídas usando dinamite. Ao fundo, podemos ver as serras de Kassorotiba, Cambuí e do Macaco. Ao fundo, podemos ver as regiões de Kassorotiba, Cambuí e do Macaco. Do outro lado desta serra, podemos ver a região de Itaboraí. From the other side of this mountain region, we can see the region of Itaboraí. Música 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 Vejam que vista panorâmica linda temos daqui. Música 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 A frente, vemos a região de Inoã no primeiro plano. Música 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 Outview of the Query of Spar The mineração of Amazes pelo ex-ministro Luiz Esparano, adivinhando daí o nome Região das Grutas do Espar. A atividade de esta região foi encolhida pelo ex-ministro Luiz Esparano, com a denominação Região das Esparas Caves. Legenda Adriana Zanotto A rodovia Amaral Peixoto, à esquerda, substituiu a antiga estrada de ferro Maricá. A rodovia Amaral Peixoto Highway, à clef, emplêcido a antiga Maricá-s-Hail Road. A rodovia Amaral Peixoto, à esquerda, substituiu a antiga Maricá. Legenda Adriana Zanotto A rodovia Amaral Peixoto, à esquerda, substituiu a antiga Maricá. A rodovia Amaral Peixoto, à esquerda, substituiu a antiga Maricá-s-Hail Road. A rodovia Amaral Peixoto, à esquerda, substituiu a antiga Maricá-s-Hail Road. A rodovia Amaral Peixoto, à esquerda, substituiu a antiga Maricá-s-Hail Road.